Você conhece a história do Hachiko? Ele é um cachorro conhecido mundialmente por demonstrar afeto e lealdade ao seu melhor amigo humano. Existem até filmes contando a sua história. O Hachiko é o exemplo perfeito do amor que um cachorro pode sentir por uma pessoa. E nesse vídeo do Perito Animal, nós vamos contar a sua emocionante história. A vida com o professor O Hachiko era um akitaíno que nasceu em 1923 na prefeitura de Akita, norte do Japão. Um ano depois, a filha de um professor de engenharia agrícola da Universidade de Tóquio foi presenteada com ele. Quando o professor Hitsaburo Ueno viu ele pela primeira vez, ele percebeu que as suas pernas eram levemente torcidinhas. E para ele, aquilo se parecia com a letra japonesa que representava o número 8, que em japonês é pronunciado como Hashi. Por esse motivo, ele decidiu chamá-lo de Hachiko. E quando a filha do Ueno cresceu, ela se casou e foi morar com o marido. Então, o professor acabou ficando com o Hachiko, se apegou muito a ele e amava demais. O Ueno ia trabalhar de trem todos os dias e o Hachiko se tornou o seu fiel companheiro. Todas as manhãs, ele acompanhava ele até a estação de Shibuya para se despedir e também ia lá recebê-lo quando ele voltava do trabalho. O evento que mudou a vida de Hachiko. Um dia, quando ele lecionava na universidade, o Ueno sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Após esse terrível evento, o Hachiko ainda estava esperando por ele na estação de Shibuya. E dia após dia, o Hachiko ia até a estação, sempre na mesma hora em que o trem costumava chegar. Ele ficava lá esperando por horas. E o cachorro estava esperando encontrar o seu melhor amigo. Ficava procurando seu rosto entre os milhares de estranhos que passavam por aí. Então, os dias se transformaram em meses. E os meses em anos. O Hachiko esperou incansavelmente por Ueno. Por nove anos, faça chuva, neve ou sol. Um jornal local, o Asahi, explicou a sua história e o Hachiko começou a ser reconhecido por todos os habitantes de Shibuya. E aí eles começaram a alimentar e cuidar dele sempre que ele estava esperando na estação. Devido a toda essa fidelidade demonstrada, o apelido dele se tornou o Cachorro Fiel. E a sua fidelidade causou muito carinho e admiração. Por isso, em 1934, eles construíram uma estátua em sua homenagem em frente à estação, exatamente onde o Hachiko estava esperando o professor. A morte de Hachiko. Em 8 de março de 1935, o Hachiko faleceu ao pé da estátua. Ele morreu no mesmo lugar em que esperou o retorno do seu tutor por nove anos. Embora a causa da sua morte fosse desconhecida naquela época e também a sua idade avançada, atualmente sabe-se que ele sofria de um câncer terminal e de girofilariose. Isso foi determinado em 2011 porque o seu corpo foi dissecado no momento da sua morte e foi mantido desde então no Museu de Ciências Naturais do distrito de Ueno, em Tóquio. Durante a Segunda Guerra Mundial, todas as estátuas de bronze foram lançadas para fazer as armas, incluindo essa de Hachiko. Então, alguns anos depois, uma sociedade foi criada para criar uma nova estátua. Takeshi-Ando, que era filha do escultor original, foi contratado para refazer a estátua. Hoje, a estátua de Hachiko ainda está no mesmo lugar, em frente à estação de Shibuya. Além disso, no dia 8 de abril de cada ano, a sua fidelidade é comemorada. E você, gostou dessa história? Já conhecia? A verdade é que a história de Hachiko tocou os nossos corações e também de uma população inteira e faz isso até hoje, não é? Nós vamos deixar aqui um vídeo contando também a história de Smoke, uma cachorrinha que se tornou uma heroína na guerra. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!